Meu amigo, hoje vai arder família, se liga do que que nós colou hoje, mustangueira V8eira 6 horas de viagem família, pra chegar aqui na cidade da minha mãe, vou chegar, visitar, passar o final de semana com ela E já vamos gravar né mano, cortar de giro na cara dela, viu, então tá só o pelo, tá só o cano família Então nós vamos chegar ardendo ali já no sítio, e seguinte família, vou dar a notícia pra ela que você é pai né mano, imagina Eu acho que ela já sabe, mas se não souber a gente já fala também né Fábio, porque faz 3 dias só que eu descobri né Amor, vamos dar a notícia pra mãe? Vamos, será que ela já não sabe? Será que já sabe? Eu acho que já né Eu acho que ela viu no Youtube né, mas ela deve tá puta? Por que? Porque ela ficou sabendo que foi no Youtube? Ah, mas nem que eu vou te cheque, eu te falei né, que eu ia vir no final de semana, por isso que eu não quis ligar pra ela e me avisar Só que eu acho que você vai apanhar de novo? Por que? Porque você não avisou? Não, não tem problema não, família, vou chegar ali no sítio, cortando de giro do V8, tá só o cano Já vou dar uma lenda, amor, dá uma acelerada ali pra mim Desce aí e dá uma acelerada Deixa eu dar uma ligada aqui família, pra vocês Escutar o barulhão Deixa a porta aqui, deixa eu passar uma carreta e é Senta aqui e dá uma acelerada pra mim Vai, vamos lá atrás pra nós escutá-la melhor família Se liga moleque doido, tá só o pé, elô Isso Fundo pé Chega a lançar o ouvido família, eu acho que a XJ ganha, é mais alto ainda família a XJ da 6 Só que eu sigo, tá bom amor, vou chegar ali no sítio, chegando e cortando o giro já família, viu? Só que o problema é que se ela der uma pancada, der um tiro no carro, vou tomar um preju grande né família E se liga ó, tanto de bichinho que a gente mata na estrada, mano Demorei chegar, meu Deus do céu mano, tem muito mosquito morto aqui cara, olha isso Imagina né família, imagina Como é que a gente vê Tá, isso fora Família deixa o like, se inscreve no canal, já vou acelerando aqui até ali, até no sítio da 14km, vocês vão ver Vamos chegar rapidão lá e vou chegar causando Igual eu cheguei com a XJ 6 Editor, relembra quando eu cheguei com a XJ 6 aí É família, não deu muito bom, vocês viram que eu apanhei né, derrubei a XJ no chão Agora aqui o Mustangão né filho, vixi Maria, ela vai dar um tiro nesse carro aí Mas eu acho que como eu tô cajando ali, ela vai dar uma seguradinha Fechou família, vamos acelerar ali então, chegar causando no sítio, bora, bora Vamos botar no modo esporte aqui já família, porque não vai chegar ardendo lá, modo esportivo Modo S, vamos dirigir no manual, família, dei, dei, dei Isso Vamos de boa família, só escutando o barulhão do V8 Olha, se liga nas reduzidas Nossa, aqui tem muita curva família, então tem que ir devagarzinho Mas eu gosto, conheço bastante aqui família Isso Você tá doido mano A minha alegria família, é vir dar um rolê aqui De V8, de moto, qualquer coisa, de brabinha Isso Deixa eu botar no escapamento esportivo agora família Aqui ele tá no normal, vamos botar aqui no pista É onde abre todo o escape, tá ligado? Já tava no esportivo, tá? Ah, geralmente quando você já coloca no modo esportivo Ele já entra automático no modo esportivo No modo esporte entra o escape no modo esporte também Fechou, agora vamos Nossa senhora o bagulho, fica muito animal Olha a reduzida É, tá doido jogador Mano, eu vou levar minha mãe pra um rolêzão que vocês não vão ter noção Será amor, que eu vou ter coragem de soltar o V8 na mão dela? Não tem noção que você tá levando teu filho pro primeiro rolê, né? É, isso eu tenho noção Mas ô, será que a mãe dá conta de dirigir? Eu acho que não Você dá conta, né? Ah, eu não sei nas curvas, assim, eu tenho medo, mas acho que não Agora ela não dá pra confiar, né, na moral Não, ela me mandei toda, né, moral Você viu aquele dia com o cheveto que ela trepou por cima do barranco? Eu não sei, eu tenho medo de moto lá, mas se mata Ah, verdade, mano, não dá pra... Mas lá no campo dá, né? Ah, no campo pode ser Família, nem compara Camaro com esse aqui, cara Esse carro tem muito mais força, cara É o mesmo motor V8, só que esse aqui, cara Eu acho que é por causa de ser do ano, né? Certo Esse eu ainda não sei o que comporta no Camaro Do ano eu digo assim, família O Camaro é 2014 Esse aqui é 2018 E ele tem 466 cavalos original, família O Mustang vem com quanto? 408, né? 406 É um Mustang que tem 406 cavalos É uma diferença grande, né? De quase 50 e poucos cavalos aí Ah, família Vim do ano não vai trocar o Mustangão Só isso que eu digo pra vocês Tem um outro carro em mente aí Um conversível É o único spoiler que eu posso dar agora, família Olha o barulho, mano Você tá doido Nossa, você é muito lindo, mano Eu sou apaixonado por um carro V8 Assim Mano, muito gostoso de desiscar, família Eu sempre dirijo lá na cidade, né? Normalzinho, pá Mas quando você coloca no modo Sport Você vê a diferença, mano Esse carro que tem... Nossa, você não tem noção Esse carro tem 10 marchas, família, ó Como eu tô no modo Sport Agora eu tô dirigindo a borboleta, ó Agora eu vou tirar aqui, ó Vou colocar no D E vou jogar no S de novo Agora ele vai... Ele vai acelerar, ó Pode ver, vamos ver quantas marchas Tá em terceira, né? Tá em terceira Ó, agora quando eu freio Ele reduz, ó Olha que tesão, mano Topo demais, velho Passar reto aqui também Meu Deus Mas eu gosto de dirigir no borboleta, família Ó o eco Não, aqui tá tranquilo Mano, se liga no eco, amor Eu tô me botando, tô vendo Mas nem porque eu ando por aqui Ixa Será que leva o Zeco pra dar o rolê? Levo O Zeco mora aqui, família Ah, já freio, pai Eu ia falar isso agora Mano, que carro animal Pô, família Vamos chegar ali, então Vou chegar acelerando Amor, você quer descer? Ah, eu não Porque se a mãe vir Se a mãe tiver estressada Tu vai levar também Eu não Ah, mas ela não vai ter coragem atirar em mim Agora não Ah, filha, não vou filha não Minha mãe é doida Agora não Vamos acelerando Isso Já vamos chegar cortando o pé Vendo nas pedras, família Você tá doido Família, já estamos chegando aqui, cara E é o seguinte, amor Eu acho que é melhor você não chegar junto comigo Porque ela pode ficar irritada Você conhece muito bem ela Quase não tem papo com ela Por mais que você esteja grávida Não adianta nada Faz questão de não descer Não, não é Porque até Eu vou te indicar pra minha avó fazer o quarto Ah, não comece com essa história de novo, amor Não precisa gastar um real E você me passou o orçamento de 30 mil Chega Tá, eu não quero mais esse assunto A minha avó é parteira Tá, então você arranjou da mulher Pra minha avó fazer o quarto Família, eu vou botar a GoPro na cabeça agora aqui Meu Deus Quando eu chegar no portão Deixa eu botar no silencioso aqui, cara Eu ia dizer Você já tá avisando, tá chegando Vamos ver se vai dar diferença, ó Deu diferença? Deu? Claro que eu tenho Ó, ficou silenciosinho Vamos chegar só no embalo, família E assim que eu passar o portão lá Eu vou começar a acelerar o V8 Então, daí você desce e se esconde atrás da árvore Você esconde ele pro perto da casinha da árvore Depois do portão? Até porque tem um cachorro, família Que a minha mãe solta o cachorro Você viu o rosto da minha perna? Como é que tá ainda? Sim, eu também já levei mordida A semana passada Eu levei uma mordida na bunda, família Meu Deus do céu, cara Eu vi a bruxa Eu não conseguia nem sentar Pra vocês terem ação Eu sei Eu levei uma antes que você ainda Os pedreiros não estão te trabalhando hoje, né, mano? Até porque nós vamos ter que cobrar deles, né, mano? Tá a obra ali, né? Bem devagar, né? Nossa, eu vou nem falar nada Depois até vou atualizar vocês, tá? Agora você que vai se incomodar com a obra Eu não posso mais me incomodar Fique esperto, fique esperto Meu Deus deus Vou chegar na maciota Cara, vou até desligar Mas o problema é que na hora que eu ligar o carro, né? É, vai fazer um barulhão Vai dar aquele blulululu Assim não tá fazendo barulho Ó o seguinte, eu vou... Você vai primeiro, tá? Se esconde lá atrás da árvore Aqui já, desse? É, desse aqui Se esconde lá pro perto da casinha da árvore, tá? Tá Vai Ou eu já... Vai atrás de mim, melhor vai atrás do carro de esconder atrás da árvore vou botar no neutro e vamos derreter agora eu vou abrir o escape aqui, família agora não tem mais volta, mano agora já era ela tava deitada, viado ahhh ahhh Tchau.